Saudades da galera aí, vamos chegando pessoal, vamos lá. Tchau. E aí 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 Carlos Eduardo 32 anos Joaquim Carlos Eduardo 32 anos Joaquim 64 anos Afonso 56 anos Thiago 59 anos Não são números, são vidas. 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 E este é o Em Casa Ao Vivo. O Em Casa Live, semanal de entrevistas, debates, músicas, convidados para os mais variados temas. O Em Casa é um produto do Futebol Achar, portal de notícias e mídias, que foi fundado em 20 de fevereiro de 2009. O portal já passou dos 12 anos de fundação e é líder de audiência na cobertura esportiva no Teu de Minas, mas vai muito além disso, né? E temos diversos produtos sob nossa tutela. Além do futebolarachá.com.br, no qual eu convido a todos que ainda não conhecem o nosso trabalho a acessar, temos ainda diversos outros produtos, como o blog do Germano Afonso, o blog do Ságio Hamilton, o site Araxá News do Alexandre César e muitos outros que também são produtos do Futebol Achar. Assim como também o site do Ile Tardelli, da Molas Andrade e o novo layout da TV Araxá. Curtam a nossa fanpage no Facebook, procurem para o portal Futebol Achar e também se inscrevam em nosso canal no YouTube, youtube.com.br e assim fiquem por dentro de todas as novidades que vão muito além das lives. Na última edição do Em Casa, recebemos aqui o empresário Léo Chaves, que falou muito sobre essa febre que está tomando conta do pessoal no Brasil e também aqui em Araxá, logicamente, que são as aportes esportivas online. Hoje iremos falar de saúde e deste momento preocupante que ainda estamos vivendo com a propagação do Covid-19. Vamos receber hoje ela, que assumiu internamente o cargo da Secretaria de Saúde, né, quando o Diane Dutra pediu sua exoneração e foi um momento realmente caótico dentro da pandemia. Um desafio ainda a ser vencido no comando da pasta. No final do mês de maio, ela foi efetivada ao cargo e convidada de hoje, é simplesmente a nova secretária de saúde, Lorena de Pinho Magalhães. Seja bem-vinda ao Em Casa, Lorena Pinho. Boa noite. Boa noite, Wilton. É um prazer muito grande poder... Vamos falar de saúde, né, Lorena? Isso mesmo. Saúde é um assunto sempre... É um assunto diário, né? É uma pauta aí, ainda mais no momento que estamos vivendo, é uma pauta diária aí. Justamente. Principalmente pelo momento que estamos vivendo. Lorena, eu vou só mandar um abraço aos nossos patrocinadores. Depois, em seguida, a gente vai se iniciar esse bate-papo, tá? Perfeitamente. O Em Casa conta com apoio... A melhor live stream de Araxá e região conta com apoio de muitos parceiros que fazem de todos os nossos produtos campeões de audiência. A gente vai mandar aqui um abraço para a Plena Engenharia de Segurança, o meu amigo Pedro Moro e a todos os seus colaboradores. Na Plena Engenharia de Segurança, a segurança é prioridade, e é por isso que o trabalho preste na segurança de nossos clientes. A Plena, que é patrocinadora oficial dessa live, a Plena, o Pedro Moura, patrocina o Wilton Borges há 17 anos, o Futebol Araxá há 12 anos. Um abraço a você e a todos os seus colaboradores. Um abraço também para o meu amigo Léo Chaves, da Oficina da Imagem. Fotografia e filmagem em Araxá é com a Oficina da Imagem. Uma imagem vale mais do que mil palavras, mas uma imagem de qualidade vale mais do que mil imagens. O telefone da Oficina da Imagem é o 362-3777. Banca do Dudu e Dudu Pestes Nacionais, contados, eletrônicos, brinquedos, óculos, boné, games, controles para pesca, acessórios para celulares, camisa do time do seu coração e muito mais você encontra na Banca do Dudu. Você que torce para o Atlético, para o Flamengo, para o Fluminense, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Inter, para o Grêmio, lá tem aquelas máscaras personalizadas. E atenção, hein, troucedor zero do Botafogo e do Vasco. Também tem máscaras da Série B. O Dudu não discrimina ninguém, pode ir lá buscar a sua máscara personalizada. Bota, ó, vai pedir um drink? Vai ouvir a Lorena agora? Quer saborear um bom drink? Pote dos Deus, hein? Você faz seu pedido pelo 999-89-6754 ou 988-07-0954. E aí você tem várias opções de drinks, você pode escolher. Tem drinks, tem batidas, tem drinks quentes, tem drinks sem álcool, Dona Beija, Caipidin, abacaxi, uva, biscoito, limonada suíça, várias batidas você pede e recebe no conforto da sua casa. Você também recebe no conforto da sua casa, para poder ouvir hoje muito a Lorena falar sobre saúde, sobre esse momento que a gente está vivendo aqui em Araxá. Esperança que tudo vai melhorar muito em breve, hein? Você faz seu pedido lá no Telepizza Dona Beija. No Telepizza Dona Beija, a qualidade é tradição. Você faz seu pedido pelo 3680-12 ou pelo ato 998-361788. Pelo ato, sabe, você faz o pedido da sua pizza, escolhe a sua bebida, faz o pagamento e recebe no conforto da sua casa com todas as normas de segurança dentre o enfrentamento ao Covid-19. Prefeitura de Araxá, nosso compromisso é com você. Nós por você, você por nós e todos por Araxá. O coronavírus não acabou, viva por inteiro. Essa é a mensagem da prefeitura, a qual eu vou rodar aqui agora e na secolta ao vivo, para poder bater esse papo com a Lorena. Viva por inteiro. Estamos vivendo um momento incerto, cuja única certeza é que não vivemos por completo. Nos falta um abraço, um aconchego, um beijo. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar. Pois se hoje a máscara esconde o sorriso, mostre no olhar a esperança de ver relações se renovando, portas se abrindo e a vida se reinventando. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. Repense suas atitudes. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro. Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você. E para encerrar, um abraço também para o meu amigo Márcio, lá daqui, Sabou Parcelaria, sempre presenteando os internautas do Em Casa, e também para o pessoal do Clube AF, o clube que mais cresce na nossa região, e é um clube que respira esporte o ano inteiro. Vamos começar esse bate-papo com a Lorena aqui, que a gente tem muito assunto aqui para debater com ela. E lembrando a todos os internautas que estão acompanhando o Em Causa, que hoje tem brinquedo em participar, em comentar, em interagir com a gente, que vai estar concorrendo a um vale-pizza da Telepizza Dona Beja. Então você pode deixar o seu comentário aí no Facebook, ou você pode também mandar o áudio, o seu vídeo, ou o seu texto que a gente roda aqui no Em Casa, e você vai estar curtindo, e compartilhando, e comentando, e concorrendo a um vale-pizza do Telepizza Dona Beja, o grande parceiro aqui do Em Casa. Lorena, vamos falar de saúde, Lorena Pinho vem em casa, vamos começar o vídeo aqui, e eu quero te perguntar, primeiramente, eu queria que você se apresentasse aos nossos internautas, porque às vezes não conhece a história da Lorena, para que eles possam saber quem é Lorena Pinho. Bom, Lorena Pinho, primeiramente, é uma mulher frágil, como qualquer outra, né? Sou enfermeira, sou mãe, não sou araxaense, eu vim de uma cidadezinha chamada Sabinópolis, me criei em Belo Horizonte, me formei em enfermagem, em Araxá, com muito orgulho, tenho um orgulho enorme da instituição do qual eu me formei, do qual me deu toda a bagagem que eu tenho. Trabalho na prefeitura de Araxá há 12 anos, como enfermeira de ponta, né? Já trabalhei na vigilância, já trabalhei nos PSF, já trabalhei em unidade básica, já trabalhei na esterilização, então eu já rodei bastante aí, e conheço muito bem, muito bem a nossa rede, né? Da qual hoje eu estou aí mais na parte gerencial, né? Eu falo que eu não estou na cabeça, porque nós temos uma equipe fantástica, então o meu papel hoje é dar condição, né? Para que a saúde de Araxá se desenvolva, porque capacidade para isso ela tem. Lorena, você falou que está há 12 anos como funcionária pública, mas há quanto tempo você mora em Araxá? Eu moro em Araxá há 17 anos. Então já é uma araxainha de coração, já? Já sim. Araxá já me conquistou, minha filha é araxainha, então hoje a gente tem essa cidade, assim, como nossa mesmo, foi uma cidade que nos abraçou, né? Nós fomos muito bem acolhidos em Araxá, e nós devemos muito isso a essa cidade acolhedora. Lorena, eu quero começar dizendo que, na minha opinião, foi uma decisão muito acertada pelo prefeito Robson Mangela, e mantê-la à frente da Secretaria de Saúde, principalmente pelo momento que estamos vivendo, né? E porque você já está vivenciando essa situação desde o seu início, estava internamente, né? E com isso pode dar prosseguimento às ações para tentar frear essa disseminação do Covid. Hilton, eu estou à frente do Covid desde que o Covid iniciou. O ano passado, no início do ano, quando começou, eu estive à frente na Unisa, eu estive à frente na Unileste, e posteriormente nós fomos para a Unisul, onde foi instituída aí a unidade Sentinela, né? Então, no começo foi tudo muito difícil, tudo muito novo, você tem que buscar muito, a gente fala muito que a gente não tem a fórmula do bolo, né? Mas se hoje é difícil, imagina um ano atrás que a noção que tínhamos era mínima, seguíamos todo o tempo normativas do Ministério da Saúde, tínhamos que buscar 24 horas, 24 horas, assim, ininterruptas, casos novos chegando, sintomas novos chegando, preconizava-se febre mais dois sintomas, fomos vendo que muitos pacientes não tinham febre, muitos pacientes só tinham diarreia, então nós tivemos que ir adequando cada protocolo que o Ministério nos enviava. Então, foi um trabalho muito minucioso, muito difícil, muito pesado, porque a gente ficava o tempo todo buscando, o tempo todo lendo artigos para ver até onde a gente podia agir, o que podia aparecer de novo, então, graças a Deus, nós conseguimos, fomos encaixando tudo isso, fomos conseguindo caminhar, mas junto com isso, a pandemia foi evoluindo, né? Fomos tendo novas cepas aí, novas variantes, então, tudo isso evolui e o nosso trabalho continua ininterrupto 24 horas. Tínhamos aquela esperança, né? Ah, vai acabar, vai acabar, vai ser rápido, tudo isso foi se estendendo e todos os profissionais se esgotando e a gente, mas hora nenhuma deixamos a peteca cair, hora nenhuma deixamos de ter fé que isso iria acabar. Ainda temos a sensação, trabalhamos todos os dias com essa sensação, com essa fé que nos move, que vai passar. Estamos perto disso que vai passar e não podemos desistir agora nos 45 do segundo tempo. Lorena, você falou, não podemos desistir agora aos 45 do segundo tempo. Eu fico imaginando aqui, nós que vivemos do outro lado de cá, vocês estão na frente de combate. Nós estamos aqui, nós estamos desgastados, cansados com esse vai e vem, surgem variações, muita desinformação, é um vírus ainda, por mais que já esteja aí um ano e seis meses, é muito desconhecido ainda. Eu imagino, o emocional nosso é muito abalado, eu imagino o emocional de vocês, de você que comanda a saúde e de todos os profissionais que estão ali à frente. É extremamente difícil, porque é muito achismo, as informações são muito entroncadas, cada um fala uma coisa, cada um acha uma coisa. Hoje vivemos uma rede de internet que as fake news, elas se propagam de uma forma monstruosa. e a informação é muito importante para as pessoas nesse momento, porque está todo mundo, como você disse, com o nervo a flor da pele. Ninguém aguenta mais, gente. A gente tem que pôr isso na cabeça, ninguém aguenta mais, esse vai e vem, fica trancado, destranca, tranca, destranca. Isso é muito difícil, isso abala muito o psicológico, sim, das pessoas. Entendemos tudo isso. E não puxando todo o mérito, mas claro, eu falo que agora o mérito é, sim, dos profissionais da saúde. E é muito difícil para a gente, porque a gente trabalha com vidas o tempo todo, a gente trabalha com sentimentos o tempo todo, e você imagina as pessoas de fora, tem esse medo, tem essa insegurança, imagina quando eles estão dentro de um hospital. Quando eles colocam para a gente todos os medos, porque cada paciente que entra em uma instituição, é como se fosse nosso, a gente se coloca no lugar. O profissional da saúde, ele não é indiferente, ele não é uma pessoa fria, muito pelo contrário, muita gente fala, ah, o profissional da saúde, o paciente morreu, ele não sente, sente. Nós sentimos cada perda, nós sentimos cada história que a gente ouve lá dentro. No ano passado, ainda brinquei, quando chegou nos meados do ano, eu falei assim, eu perdi, porque eu devia ter começado no início, um diário do COVID, porque todas as coisas que a gente ouve, todas as angústias das pessoas, isso é, para a gente é muito pesado, né? E como a mão de obra hoje, ela é muito escassa, porque nós estamos vivendo isso no país inteiro, não é uma região ou outra, é todo o nosso país. Então, você imagina que estão todos esgotados, sem poder desistir. Ninguém pode desistir. Nós não somos negligentes, nós não somos prudentes, nós não vamos pensar, eu estou no conforto da minha casa e o hospital está precisando de mim. Nós não podemos fazer isso, porque agora nós somos a peça-chave. E hora nenhuma, nenhum paciente, nenhum profissional da saúde pensou, cogitou a ideia de se recuar. É isso que nos move, né? Essa força, essa vontade que a gente tem, de doar para o outro. Às vezes, somos muito mal interpretados, somos sim, isso é normal, né? Mas, o nosso papel primordial é dar condição, é dar vida. Muitas pessoas chegam, às vezes, em um hospital, em uma unidade básica, uma simples conversa com um profissional da saúde já muda todo um parâmetro. Às vezes, o paciente, ele chega com tachocardia, ele chega com uma crise de ansiedade. Você sabendo abordar e conversar com o paciente, você traz segurança para ele. Ele pensa, estou no lugar certo. É aqui que eu devo estar. Só que essa, a gente puxa tudo isso para a gente, é como se a gente fosse o imã. Então, as angústias das pessoas, os problemas das pessoas, a gente absorve. Né? Votados ao extremo, mas firmes na batalha, firmes nessa fé que vai passar e que nós vamos conseguir vencer. Eu falo muito que, quando a gente era mais jovem, estudando a história, via muito, a gente estudava muito, gripe suína, gripe espanhola, essas pandemias que tiveram antigamente. E a gente nem imaginava, isso nem passava pela nossa cabeça. Um dia a minha filha virou para mim e falou, mamãe, você nunca tem folga, você não vai ter folga. Eu falei, filha, quando eu escolhi ser enfermeira, eu não pensei nunca que passaríamos por isso. Porque achávamos que aquilo era coisa de história. Ninguém pensava que isso poderia acontecer com a gente. São coisas do passado. A gente pegava os nossos livros de história e íamos ver, principalmente na história da enfermagem, toda a história da Florence. Então, víamos todo o sofrimento daquela mulher, mas nunca nos pensamos assim, e se isso acontecer comigo? E hoje estamos no meio de tudo isso. E nós vamos virar história. Nós, daqui a uns anos, estaremos nos livros de história. E queremos muito, muito, mostrar toda a força, toda a garra, toda a essência dos profissionais de saúde. Muitas das vezes, os maiores, na maioria das vezes, são os maiores heróis do nosso país, esquecidos. Porque o que fazemos nos bastidores é esquecido. O que fazemos nos bastidores não é, como que eu vou te falar, não é tão notório, não é tão reconhecido como outras coisas, como nós temos artistas que são dados como semideus, jogadores de futebol que são dados como semideus, mas não desmerecendo, claro que não, mas não fazem um terço do que a gente faz. E muitas das vezes nós somos esquecidos, e agora nós estamos mostrando toda a força que tem a saúde, não da nossa cidade, a saúde do nosso país, os profissionais que temos, que está todo mundo aí, ninguém está recuando. Hoje não se acha profissional de saúde, porque está todo mundo na ativa. Eu vejo, por exemplo, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem que querem estar na ativa, mas eles ainda não podem atuar, eles também querem fazer história. Nós queremos deixar uma história, mas um legado, uma história bacana, uma história real, que nós conseguimos vencer tudo isso. E vamos carregar isso para nós, para o resto da nossa vida. Então a gente trabalha muito pautado, com muita seriedade, a saúde engloba um contexto, é gostoso, a gente fala que a saúde é viciante, a pessoa, quando ela interage com a saúde, que ela integra, que ela se entrega de verdade na saúde, ela literalmente apaixona, apaixona, porque é apaixonante, é gostoso você se sentir útil para o outro, você se doar para o outro, porque a gente coloca a nossa vida ali de fato. Quando a gente chega para um plantão, a gente incorpora o que tem que ser feito ali dentro, quando a gente sai dali de dentro, eles querem que a gente esquece o que a gente viveu ali dentro. E isso é impossível, a gente não esquece. A gente carrega isso, cada história, cada caso, porque é muita troca de experiência, são muitos casos que a gente ouve, e aquilo vai com a gente para o resto da vida, nós vamos levando aquilo. Diversas vezes, em bate-papos entre profissionais, a gente ainda lembra, fala, olha, fulano de tal, você lembra? Então, isso é gostoso, e é isso que a gente quer carregar, é isso que a gente quer ter, que nós vamos conseguir vencer. Lorena, você falou aí, que estudávamos essa história de outras pandemias, que nunca imaginávamos passar por isso. Eu me lembro que em 2020, em um determinado momento, que eu saí na rua, as ruas de Araxá estavam bem vazias, não estão como hoje, que está parecendo quase que normal, mas bem vazias, você de máscara, chegando nos locais, não podendo entrar, tendo que medir a temperatura, e aí a gente nos remetia aqueles filmes pós-apocalípticos, onde o pessoal estava com máscara, tudo muito restrito, é uma situação realmente, para nós que estamos acostumados com liberdade, muito assustadora. E o brasileiro, ele é muito acolhedor, a gente gosta muito de estar aglomerado, eu gosto, eu sou um ser humano, a gente gosta, a gente gosta de fazer festa, a gente gosta de estar num ambiente alegre, e passou, acabou, nos privou, só que a gente tem que colocar na nossa cabeça que isso vai passar, isso não pode ser eterno, só que para isso, temos que unir forças, sozinho um exército não consegue vencer, você já viu uma guerra, um exército menor, em menor quantidade, conseguir vencer uma guerra, não vence, não vence, isso é impossível. Verdade, você falou aí, absorvemos as situações dos nossos pacientes, eu acredito, assim, que de todos os profissionais de saúde, o pessoal da enfermagem, os enfermeiros, são quem mais sofre, porque são eles que têm um contato muito maior com pacientes, estão ali olhando a hora do remédio, alimentação, vai lá, conversa um pouquinho, tenta, tem até um pouquinho de psicologia, você chega, ouve alguma história, conversa, então, vocês devem sofrer muito mais ainda, né? É, a enfermagem é a porta da porta, né? Então, somos nós que recebemos, somos nós que cuidamos, somos nós que estamos ali o tempo todo, hora a hora, minuto a minuto, a gente acompanha, a gente consegue com o olhar, ver como que o paciente está evoluindo, porque às vezes aquele paciente está triste, o que que está acontecendo, vamos bater um papo, então, a enfermagem é o olhar, a enfermagem é o cuidar, né? Então, esse é o papel, e é a classe que está mais esgotada, né? Porque, tá ali 24 horas, em cima do paciente, tá ali o tempo todo, não pode titubear um minuto, então, é sim, é a parte mais pesada, dessa, desse contexto aí, dessa guerra, a enfermagem está na frente, e é a parte que, eu falo que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, claro, mas é a parte que mais, que mais sente, hoje é, porque hoje você pode ver, a enfermagem, ela está em todos os lugares, hoje, antes, hoje não existe aquele momento que você fala assim, ah, em tal lugar não tem enfermeiro, difícil, muito difícil, hoje nós temos enfermeiros até dentro de escolas, né? Pelo contexto, pelo trabalho da enfermagem, pelo cuidar, pelo olhar, então, hoje se tem enfermeiro em todos os lugares, graças a Deus, tomando, né? Exercendo aí, posições muito maiores, ganhando espaço, e mostrando a que veio, né? Porque a enfermagem, muitas das vezes, é esquecida, se vê saúde, de se vem de saúde como? Médico, 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 né? Mas quem faz o cuidado é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o auxiliar, que está ali, que dá o banho, que traz o conforto, que faz uma troca do leito, que passa um creme, que olha se você está confortável no leito, que faz mudanças de decúbito para que você não venha adquirir uma úlcera, que faz a medicação na hora certa, está no momento certo, que traz um acalento, que põe uma comida na sua boca, então, esse é o cuidar da enfermagem. É, em contrapartida também, quando se tem a vitória de salvar, principalmente em tempos de pandemia, uma vida, alguém que consegue sair recuperado, a alegria também é muito maior, né? A gente fala que a gente tem, quando a gente consegue uma medicação, quando a gente consegue tirar uma pessoa do tubo, quando a gente vê aquela pessoa evoluindo, ela vai vencer, ela vai vencer, é como se a gente tivesse ganhado uma Copa do Mundo. A alegria que nos contagia, de dever cumprido, conseguimos, isso não tem preço, não tem preço, não tem nada que pague e explique isso, porque é o que eu falei, não somos indiferentes à dor do outro. E a gente falar, eu fiz o que eu pude, eu venci, consegui, é muito gostoso, é muito bom. E hoje se vê que todos os profissionais estão dentro da casa do paciente. Eu falo que eu aprendi muito, por mais que a minha formação seja de enfermeiro emergencista, mas eu aprendi muito, porque eu passei pelos PSFs, pela ESF, e aquilo me apaixonou. Apesar de achar que eu não conseguiria, porque eu sou uma pessoa mais do cuidado ali, e o PSF é mais prevenção, promoção, e eu falava, eu acho que isso não vai dar para mim, não vai me chamar a atenção, eu sou mais do curativo, mas foi uma coisa que me encantou muito, você receber aquele cuidado, aquele olhar gostoso, quando você chega na casa do paciente, que você sente assim, nossa, eu sou tudo que ele tem, e é gostoso. Eu tinha pacientes que me ligavam de manhã, me chamando para ir lá tomar um café, porque eu queria bater papo. Então, assim, são coisas que você cria vínculo mesmo, a gente tem esse vínculo, é muito gostoso, eu trabalhei com uma população que até hoje, eu tenho ela como minha, e falo, essa população é minha. São pacientes que eu vou na casa deles, deito, chamo de vó, quantas das vezes eu chegava, ela falava, deita no meu colo, minha filha. Então, são histórias, são raízes que a gente faz, que nada paga isso. Bacana. Lorena, a gente vai para um breve, rapidíssimo intervalo, em seguida a gente voltamos, com mais saúde em Araxá, com mais Lorena Pinho em casa, é rapidinho, já estamos voltando. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes, atua nas áreas de segurança do trabalho, e agora com foco no E-Social, tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Prosta em Samuels, nas אוi ás coin, cada vez mais quatro reinigindo. O REGENDO JOAN competit computing, em 521 ÚlzH, em 4 BMW! Em 521 ÚlzH, em 7 darei, em 3 quilos, Voltando aqui para o segundo bloco do Em Casa, hoje recebendo a secretária de saúde, Lorena de Pinho Magalhães, Lorena Pinho. Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, que é a Lorena. E eu queria agora, Lorena, falar com você, que você comentasse a respeito da visita da comitiva da Secretaria de Estado de Saúde, que esteve aqui na última terça-feira, que você falasse para a gente dessa visita. Olha, Iuta, eu achei muito gostoso a visita deles, porque, de novo, mais uma vez, puxando a farinha para o meu lado, eu estive com enfermeiras. Então, conversamos, trocamos ali experiências de outras cidades, eles passam o estado inteiro, né? Então, eles vivenciam cada região, o que cada município está passando, o que está dando certo em um, o que está dando certo em outro. Então, foi uma troca de experiências muito gostosa. Foi, assim, olhares de pessoas de fora que chegam e falam, olha, isso aqui, se você fizer desse, desse jeito vai ficar legal. Então, eu brinco muito, falo que é uma consultoria gratuita, gosto demais. Foi muito produtivo, estamos aguardando aí o parecer deles, né? O relatório deles, ansiosa, estou muito ansiosa. E estamos sempre em contato com eles, né? Para a gente estar fazendo essa troca, estar fazendo essa viabilidade, o que a gente consegue fazer, o que vai ficar legal, o que eles podem nos ajudar, nos auxiliar. Então, é muito bom, eu gosto muito dessa troca aí com outros profissionais. É, e até que o momento também é para, assim, quanto mais aprendizado, mais troca de informações, a gente vai tentar chegar a um determinado ponto em comum, né? Como você disse lá no primeiro bloco, tem muito desencontro de informação ainda. Muito, muito. A gente ainda não tem a fórmula mágica. Infelizmente, não temos e estamos aí dia a dia, né? Dia a dia lutando aí para aprender, para vencer e buscando não errar. Então, nós estamos o tempo todo trazendo isso aí. Laurena, um dos pontos destacados nessa visita e que causam-se a temor é a possibilidade de uma nova onda. A gente vive novas ondas desde que começou, né, Hilton? Nós já passamos pela primeira, já passamos pela segunda, agora vem a terceira. Na verdade, eu acho que a onda é uma só. Nós temos que entender que a luta aí é uma só. Nós não podemos ficar nos prendendo, ah, estamos na onda A, na onda B. Isso daí não muda nada. O que traz de insegurança para muita gente é, nossa, está vindo uma nova onda aí, que vai muitas pessoas serem internadas, vamos ter muito óbito, a gente não pode se prender nisso. Nós temos que prender que é um só, e que a onda é uma só. Nós estamos numa pandemia. Então, isso que temos que nos prender. É, entendi. Na verdade, a guerra que se iniciou lá atrás é a guerra que a gente está enfrentando até hoje. É a mesma guerra. Outro ponto destacado, também importante, é a necessidade da ampliação dos leitos de UTI. Mas a gente sabe também que não é somente ampliar os leitos de UTI, né? Como você disse, também falta um pouco de profissionais. Não adianta ter ali 10 leitos a mais se não tiver 10 equipes a mais para poder cuidar desses leitos. Então, nós estamos vivendo isso aí, né? A gente está com escassez de profissionais. E para se montar leitos de UTI, você precisa de médicos intensivistas. E temos que pensar que temos que rodar a escala, porque é 24 horas. Então, temos que rodar a escala e rodar a escala cheia. Porque preconiza-se dois médicos intensivistas para cada leito. Preconiza-se tantos enfermeiros para cada quantidade de leito. Preconiza tantos técnicos. Então, hoje, isso está muito difícil. Muito difícil. Nós estamos rodando, tem médicos que estão desdobrando, fazendo 24, 48, 72 horas, e chega uma coisa a ser assim, desumana. Mas, até isso, chegamos a discutir com o Estado, e o próprio Estado nos disse, já abrimos um processo de seleção, de contratação, 29 vezes. Um outro abrimos 19 vezes, e não apareceu ninguém. Porque, é o que eu disse, todos os profissionais estão na ativa. E como nós estamos aí, há um ano, com as faculdades fechadas, as escolas fechadas, então, não está tendo rotatividade, não se tem essa rotatividade. Mesmo que tivesse profissionais formando agora, não são profissionais para estarem dentro da guerra, na boca do urubu. Porque ali você precisa de pessoas que sabem manejar, porque são aparelhos, são aparelhos mais complicados, são bombas, e aquilo ali você não pode errar, é tudo milindroso. Então, tem que ser pessoas que saibam lidar com aquilo. Não é simplesmente um profissional da saúde, é um profissional da saúde capacitado para atuar naquele local. Então, e temos que trabalhar muito, temos que trabalhar demais na prevenção, nesse isolamento, porque se continuar da forma que estamos, se abrirmos 10, vai encher os 10. Se abrirmos mais 10, vai encher mais 10. E isso não vai acabar, vai virar um ciclo vicioso. Quanto mais leitos tivermos, mais leitos encherão. Então, nós temos que trabalhar mais, mas o nosso foco não pode ser abrir leitos discriminados. Vamos abrir leitos. Não é isso que temos que fazer. Temos que evitar que isso aumente, e evitar que as pessoas evoluam para a UTI. É isso que estamos trabalhando, não para abrir leitos. Abre leito, abre leito e desova um paciente numa UTI, seja o que Deus quiser. Não, não é isso. Nós temos que trabalhar para que aquele paciente não evolua para ter que ir a uma UTI. Perfeito, Lorena. Gostei. É isso mesmo. Você deu um outro ângulo. Não é só abrir leitos, aumentar o número de pessoas internados em UTI. É tentar diminuir o número de pessoas que já estão indo para lá. E já que a gente falou em leitos, em números, eu vou jogar aqui os números na tela de hoje que a gente recebeu da Secretaria, para a gente poder dar uma analisada aqui. que nas últimas 24 horas foram 70 casos confirmados. 137 recuperados, um óbito, que trata-se de um homem de 50 anos, e hoje estamos com 95% dos leitos de UTI ocupados. Estavam na hora do boletim, né? Agora nós já não podemos dizer 95%. Aumentou ou diminuiu, Lorena? Aumentou. Aumentou. Porque temos pacientes que ficam aguardando leitos. Temos os nossos leitos da UPA, né? Que não são contabilizados, eles estão lá aguardando uma vaga de leito. Então, vagou, subiu mais um. Então, essa rotatividade é muito grande. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Eu quero um dia chegar nesse boletim e pegar lá leitos de UTI. Quase zero. Quase zero. Podemos, você pode falar comigo, ah, estamos com 200 casos positivos, mas olha o nosso leito como que está. Os nossos pacientes, graças a Deus, não estão evoluindo. Então, esse que é o trabalho que queremos fazer. A partir, apesar da dificuldade que temos hoje de abrir leito, vamos supor, fazer uma suposição que estamos lotados de funcionários, que podemos abrir leitos, aí a gente vai lá e abre mais 10. Aí amanhã no boletim, não são 19, são 30. Aí vamos abrir mais 10. Depois não são 30, são 40. e trabalhando com 100% de leitos. Não é isso que queremos. Queremos cada vez mais estar com menos pacientes nas nossas UTIs. E para isso, precisamos trabalhar para essa prevenção, para esse cuidado, para esse paciente não evoluir, chegar a ter que ir para uma UTI. Lorena, os números altos, você agora com essa rotatividade aí, e temos que trabalhar, como você disse, para que esses números não se permaneçam altos. E a gente está vivendo aí, atualmente, medidas de restrições, que acabam impactando também em muita economia. E a vida de vários trabalhadores. São medidas que foram até provadas por mais de 10 dias. Mas mesmo nas últimas restrições, os números conseguiram se seguir alto. E, como você disse, 100% dos leitos de UTI. Como fazer, Lorena? Fecha, abre, abre, fecha, e esses números, parece que o povo não conscientiza realmente da real situação e do real perigo. Semana passada, você pode ver que tivemos dias com 229 casos. Nessa semana, estamos mantendo 69, 80, 79. Então, teve uma baixa. Se pegar todos os boletinhos e fazer esse contorno, controle dos boletins, de dias atrás e de hoje, dessa semana, vamos ver que teve uma diminuição. O que é o nosso termômetro? A nossa UPA, a Unisul e a Uninordeste. Eu posso te falar com muita precisão pela Unisul, porque eu estive à frente da Unisul aí um ano, e tinha segunda-feira que a gente tinha muito medo dela. Quando a gente chegava para trabalhar na segunda de manhã, a gente tinha quase que pavor de chegar, porque sabíamos que seriam 400 pacientes, que era a nossa demanda de uma segunda-feira. Então, você imagina uma unidade trabalhar com 400 pacientes dia, isso trabalhando 14 horas ininterruptas. A nossa UPA, lotada, porque a UPA também atende porta, não é somente as urgências COVID, atende porta. E essa semana vimos uma diminuição enorme, mais de 50% de diminuição em atendimentos nas nossas unidades. Então, entende-se, este é o nosso termômetro. Nós temos que ver a nossa realidade lá na ponta. E na ponta, diminuiu muito os nossos atendimentos. Então, a gente se baseia em cima disso, dos atendimentos, dos sintomáticos. Então, a gente se baseia em cima dessas três unidades, Uninordeste, Unisul e a UPA. E essa semana teve uma diminuição enorme. O dia que o pessoal de Belo Horizonte estava aí, inclusive, não fui eu que estive com eles na Unisul, a gente dividiu a equipe, né? Eu estive com eles na Santa Casa e na UPA, visitando toda a UTI, vendo a condição de leitos. E me falaram que quando chegaram na Unisul, eles ficaram até com vergonha, porque a gente vendia que era uma coisa lotada, e chegou lá, não tinha ninguém, praticamente ninguém. Então, a gente se baseia em cima disso, da procura dos pacientes sintomáticos, e essa semana teve uma queda enorme nesses atendimentos. Que bom, Lorena, que bom. Existe aí uma discussão muito grande, principalmente nas redes sociais, sobre a eficácia ou não de algumas restrições, e até mesmo do próprio lockdown, que às vezes, volta e meia, surge como uma possibilidade. Alguns acreditam que quanto maior o rigor das restrições, melhor o resultado. Outros acreditam que não adianta nada fechar o comércio, os bares, que medidas punitivas, talvez, teriam mais eficiência, com a fiscalização um pouco maior. Mas nós estamos vivendo aí um mundo de muita incerteza. E eu pergunto à Lorena, a Lorena pessoalmente, não a Lorena, secretária de saúde, que faz parte do comitê de enfrentamento, mas a opinião especificamente da Lorena, não do comitê. Você acha que essas decisões do fechamento, o que é a sua opinião a respeito do fechamento do comércio? É o que você disse, é muito difícil esse negócio de fecha-abre, fecha-abre, o que vai fechar, o que vai abrir, o que vai fazer, o que não vai fazer. Não tem a fórmula, não adianta, a gente tem que tentar. E nós somos seres humanos, indiferente. Eu não falo hoje, Lorena, como secretária, eu falo hoje, Lorena, como pessoa. Somos seres humanos, vamos errar? Vamos fechar? Não deu certo? Errou? Peraí, vamos voltar ao contexto, vamos ver o que vai dar certo. Então, a gente está passando por isso. É uma pandemia que ela não veio com a receita. E, infelizmente, nós somos tomadores de decisões. E é difícil demais cada tomada de decisão. Porque podemos fazer uma coisa aqui e errar demais, então, o que a gente procura é minimizar. Certo? De uma pessoa, eu, assim, muito sentida, cheguei em conversa com um amigo, falei assim, eu estou muito abalada, porque pessoas estão morrendo, isso mexe muito com a gente. Essa pessoa, friamente, virou para mim e falou, pessoas vão morrer. Como se aquilo fosse normal. Estamos em uma guerra, pessoas vão morrer. Aí, certo dia, questionando a questão da economia, só me restou responder o quê, Hilton? Estamos em uma guerra. Pessoas vão morrer. A economia vai morrer. Então, nós temos que saber dosar. Nós temos que saber ter muita cautela nas tomadas de decisão. Nós não estamos aqui para, ah, vamos prejudicar A, B, C. Nós não queremos prejudicar ninguém, ninguém. A nossa prioridade é vida. Eu falo que eu não quero nunca, nunca, ter que chegar a pensar que um paciente morreu na porta da nossa UPA porque não tinha onde deitar. Porque o paciente evoluiu para o tubo, eu não tinha o que fazer, eu não tinha respirador para colocar naquele paciente. Esse é o maior pavor que temos. E, às vezes, as pessoas não entendem isso. Às vezes, as pessoas não veem a proporção, o tamanho disso. Então, é muito fácil você chegar e falar, ah, mas fechou, que absurdo. Ah, fulano está funcionando, ciclano não. Então, tudo é uma tomada de decisão. Eu, Lorena, não tomo decisão sozinha, o prefeito não toma decisão sozinho. Nós fazemos parte de um comitê onde é discutido, tem a parte técnica, tem cada representante de cada setor, onde a gente discute o que pode ser feito. Ah, isso não deu certo, vamos rever, vamos reavaliar. Então, nós não estamos aqui para impor nada, nós não estamos aqui para fazer nada desse igual abaixo das pessoas, não. Nós não somos um monstro. Nós só queremos preservar vidas, não somos indiferentes a nada disso, isso também nos dói. Dói muito. Eu sei o quanto as pessoas precisam disso. Você vê uma pessoa passar fome porque não tem condição, isso é triste demais. E é muito fácil virar e falar, ah, a Secretaria de Saúde está nem aí. A Prefeitura não está nem aí. Não, nós estamos. Só que nós estamos preservando muito, muito, muito a vida. Porque cada óbito que acontece, cada paciente que evolui, a gente carrega aquele paciente junto com a gente. A gente vive a história daquele paciente, daquela família que perdeu. Porque cada família que está perdendo um ente querido pelo Covid, está perdendo a guerra. E é difícil você manter em pé numa guerra onde tem pessoas, soldados dando baixa. É muito difícil isso. Então, todas as decisões são difíceis demais, mas não são tomadas por mim, pelo prefeito, não, são tomadas em conjunto. E não deu certo? Vamos voltar. Tal conduta não deu certo? Peraí, somos humildes o bastante para admitir e falar, não, vamos fazer de outro jeito. Porque fácil seria, Hilton, se tivéssemos a fórmula, ó, é assim, 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 faz desse, desse jeito que vai dar certo. Vimos inúmeros países aí, no começo, lockdown total, total, não se via uma mosca. Só que vimos realidades de países de primeiro mundo, onde que as coisas funcionavam, onde as medidas restritivas eram obedecidas. Hoje se coloca toque de recolher numa cidade, é como se você estivesse cometendo um crime. Porque as pessoas não caminham do seu lado, as pessoas não entendem, peraí, deixa eu me resguardar. Deixa eu ver, deixa eu ir do lado deles para ver se isso vai dar certo. Deixa eu ajudar. Só que não tem. Então, fica, a gente puxa de um lado, os outros puxam de outro. Isso vai acontecer, isso é normal. Mas vimos que em inúmeros países de primeiro mundo que as coisas funcionaram, que as coisas deram certo, foi porque a população caminhou. Porque em determinados países, o que vem do governo é obedecido. as pessoas entendem o lado daquilo ali. Então, eles obedecem. E a gente, infelizmente, a gente está puxando para um lado, o outro puxa para o outro. Em vez de caminhar todo mundo junto, todo mundo buscar uma solução juntos. Então, fica meia dúzia de pessoas lutando com os cem mil. Aí não tem soldado que aguenta. Não tem armadura que funcione. Então, é impossível. Você falou aí que alguém te falou sobre pessoas vão morrer na conversa. E números são estranhos, porque números, ele é muito relativo. Depende de que lado do número que você está. Uma pessoa que tenha falecido somente em Araxá, supondo que não fosse essa 193, mas fosse apenas uma, ela seria muito pouco para a maioria. Mas ela seria enorme para os amigos familiares daquela pessoa. Imagina para um filho. Imagina para um pai e para uma mãe perder um filho. Então, eu acho que está na hora da gente se colocar no lugar do outro. Está na hora da gente sentir a dor do outro. Para ver se assim a gente começa a caminhar dessa forma. Eu, sozinha, não consigo. E a gente sente muito. Porque essas pessoas para nós não são números. A gente não tem como números. Para vocês passamos números. Para nós são nomes. Então, a gente sente cada um deles. e estamos vendo o quão difícil é. E aí, vira-se e fala, ah, mas outras doenças matam-se muito também. E nosso país, sim, matam-se muito. mas hoje estamos vivendo uma pandemia com uma velocidade enorme. Nós vemos paciente chegar hoje numa unidade caminhando. Quando vai se olhar uma saturação de O2, o paciente já está com 80% saturando O2. Aí você corre, manda o paciente para a UPA, chega na UPA, em duas horas o paciente evolui para o tubo. Evolução é muito rápida. E aquilo ali, você está vivendo aquilo ali. Você que está se colocando ali o tempo todo. Então, eu queria muito, queria demais que chegasse hoje um artigo, uma comprovação. Olha, é isso, isso e isso que tem que ser feito. É isso, isso e isso que nós vamos fazer. Só que não temos. Ninguém ainda conseguiu vencer essa guerra. Estamos todos, está todo mundo nessa guerra. Então, infelizmente, nem os países de primeiro mundo ainda não nos deram a fórmula. Porque a gente ainda vira e fala, a gente ainda comenta muito e fala assim, ah, o ranking começou e já não se vê mais falar. Então, por que eles não passam a fórmula para nós? Se eles venceram, passa para nós a fórmula. Lá foi feito o lockdown, um hospital rigorosíssimo. Então, onde vamos? Para que lado vamos? Porque é muito difícil, volto a dizer, as tomadas de decisões são dificílimas. Por um lado, nós temos um hospital lotado, pessoas morrendo, a gente vendo toda a angústia, porque uma pessoa em insuficiência respiratória é triste, é angustiante. E por um lado, para o lado, vemos o nosso comércio, vendo os pais de família lutando para sustentar a sua família de pé, trabalhando com o psicológico horroroso. Então, é muito difícil você balancear isso. E para nós que estamos do lado de cá tendo que ser os tomadores de decisão, é mais difícil ainda, porque a balança ela pesa para os dois lados. e a gente tem que ver naquele momento onde que está pesando mais. Então, cada coisa que a gente fala, que a gente discute, que a gente busca, é complicado, fica assim, muito emparelhado aquela balança. Porque não é uma coisa que se fosse fácil, uma coisa que você colocasse ali e pesasse muito para um lado, seria ótimo. Mas não é, é emparelhado. São dois lados extremamente difíceis, porque são dois lados que caminham junto. Hoje, a economia trabalha com a saúde, porque você trabalha a psicologia da pessoa, você trabalha com o bem-estar da pessoa, você trabalha com a alimentação, você trabalha com diversas coisas. Mas a nossa saúde aqui também está morrendo. Então, a nossa balança ela fica muito equilibrada para a gente ter que tomar as decisões. Então, essas decisões são difíceis. Aí, às vezes, as pessoas não entendem, ah, por que que fecha X, abre Y e fica esse trem e fecha um dia e abre outro, tem esse risco de lockdown, vai ter lockdown geral, não vai? Estamos vendo cidades nossas da região, Ribeirão Preto, Franca, Sacramento, está fechando tudo. Tudo. Até farmácia é delivery. delivery. Imagino quão difícil para eles é isso, mas na balança deles, alguma coisa está pesando bem mais do que a outra. Então, queríamos nós hoje ter essa fórmula, que chegasse para nós e falasse, olha, desse jeito. só que não temos. Perfeito. Lorena, a gente vai para um breve intervalo, avisando os internautas aqui que daqui a pouco tem a participação dos internautas, as mensagens que eles mandaram no Facebook para a Lorena, a gente vai colocar na tela aqui para a Lorena poder interagir com vocês. Daqui a pouco também tem um sorteio dos drinks da última edição de quem participou, ver quem é que vai levar os drinks, lembrando a todos que hoje quem participar, quem comentar, quem compartilhar, enfim, quem interagir com a gente vai estar concorrendo a uma pista do Telepizza Dona Beira. A gente vai para um breve intervalo e em seguida a gente volta com Em Casa hoje recebendo a Secretária de Saúde Lorena Pinho para falarmos mais sobre a saúde aqui na Achar. É rapidinho, já estamos voltando. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no E-Social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Legenda Adriana Zanotto Muito bem, voltando com Em Casa ao vivo de hoje, hoje falando de saúde, a saúde em Achar e estamos recebendo hoje Lorena Pinho, a Secretária de Saúde de Achar. A gente está falando muito sobre esse momento que estamos vivendo e Lorena, eu agora te pergunto a questão dos insumos. Corremos riscos de falta? A gente já enfrentou uma situação com relação aos anestésicos em uma situação anterior, no ano passado, e como que estamos hoje, nesse momento? Já pensou se tivesse acabado? Já pensou se não tivéssemos corrido tanto? Mas pode correr o risco? Eu digo de uma forma geral, não somente Araxá, mas do Brasil de correr o risco disso acontecer. Hoje estamos mais confortáveis. Hoje estamos mais confortáveis. Mas quando eu tive o convite para assumir a Secretaria interinamente, eu entrei num dia e no outro já não tinha medicação. Então, você imagina o que é você já chegar tomando uma paulada. Então, corremos, o próprio prefeito se dispôs, fomos correndo nas nossas micros e buscando junto ao Estado. Então, hoje já temos essa rotatividade. Hoje, por exemplo, recebi medicações do Estado que eles mandaram para nós e abasteceram um pouco a nossa UPA, mas assim, quantidades pequenas, mas que estamos mais confortáveis. E segundo o Estado, estaremos recebendo quantidades maiores para suportar aí 30 dias, se Deus quiser. Perfeito. E o cronograma de vacinação, Lorena? Eu sei que vai ter ampliação para pessoas com comorbidades a partir de 30 anos. Como é que anda o cronograma hoje? Amanhã já estaremos fazendo 18 mais. Então, amanhã iremos encerrar aí as comorbidades. Lembrando que não é simplesmente acabou. Se você tem comorbidade e ainda não tomou, semana que vem continua, né? Mas na semana que vem estaremos iniciando, continuando o pessoal da educação, o pessoal das forças de segurança e iniciaremos as idades, né? 59, iremos abaixando aí e avançando mais nessa vacina cada semana esperando aí que o governo nos mande cada vez mais para que a gente consiga avançar mais e mais com essa vacinação. Perfeito. Lorena, eu queria te perguntar também, o pessoal viu falando sobre a possibilidade de testagem em massa. Eu sei que isso é muito complicado, mas existe um estudo alguma... Poderia ser possível, não todo mundo, mas uma grande parcela da população fazer uma testagem em massa? hoje testamos em Araxá todos os sintomáticos, né? Eu falo muito, Hilton, que às vezes as pessoas têm que de fato, de fato, conhecer a realidade das cidades vizinhas, conhecer a realidade de grandes centros, né? Eu, por ter uma vivência muito grande em Belo Horizonte, que é uma cidade do qual eu cresci, me criei, lá não se testa. O paciente, se quiser, que pague. Né? Araxá, hoje nós testamos todos os nossos sintomáticos. Estamos trabalhando, né? Pra que consigamos fazer parcerias pra uma testagem em massa? Estamos. Porque o que que queremos? Isolar de fato quem está contaminado. Mas isolar, porque muitas, muitas pessoas chegam na unidade, são diagnosticadas com Covid, saem de lá e vão no supermercado. Então, você isolar a consciência da pessoa, infelizmente, eu não consigo, ninguém consegue. Né? Isso a gente não vai conseguir nunca. Então, estamos com esse projeto, sim, está bem encaminhado, esperamos aí dar uma notícia boa pra Araxá que vamos conseguir fazer essa testagem em massa. Né? De uma forma bem escalonada, de uma forma bem trabalhada, conforme estamos conseguindo fazer aí com a nossa vacina, que está hoje num padrão diferente, a forma como está acontecendo, porque tudo é aprendizado. Dia a dia, nós vamos pegando o que foi, o que deu errado e vamos consertando e vamos buscando consertar, então é o que eu falo, somos seres humanos, vamos errar e vamos buscar consertar. Temos humildade pra isso, ah, tal coisa não deu certo, vamos fazer diferente na próxima vez? Então, isso nós estamos tentando a todo momento. nós não estamos estagnados, nós não estamos parados, nós estamos buscando a todo momento o que está dando certo de fato, de fato, o que não é simplesmente manchetes de Facebook, o que de fato é uma pessoa, uma coisa concreta, nós estamos correndo atrás. perfeito. Outra questão polêmica que infelizmente acabou indo pro extremismo político é o tratamento precoce. Como que funciona hoje essa questão se algum paciente optar por esse tipo de tratamento aqui em Araxá? Então, isso é um tratamento, isso é um assunto extremamente polêmico. As pessoas, eu acho que hoje pensam, ah, a secretária é contra e a secretária não permite que isso aconteça em Araxá, volto a dizer, a secretária é somente uma enfermeira, a secretária não é médica, a secretária não prescreve medicamento, né, então, isso, nenhum médico é proibido disso, nenhum médico está proibido de prescrever, mas a secretária, eu, Lorena, acredito na ciência, trabalho pautada na ciência. Então, é muito fácil você falar o medicamento tal, o medicamento A ou B dá certo, tenta. Medicamento não é tentativo, né, então, a gente tem que trabalhar a consciência, mas hora nenhuma, momento algum, momento algum, eu impedir ou eu tentei colocar na cabeça de qualquer médico pra não ser feito isso, pra não usar isso, momento algum, nós não fizemos isso, eles são livres, a prescrição é deles, eles estão ali pra isso, então, quem prescreve é o médico, não sou eu, o próprio conselho deles respalda, vemos isso, uma proporção muito grande que toma essa questão de cloroquina, ivermectina, e o que tem que fazer, né, só que temos que ver também o lado de cá, como o que acontece no bastidor da cloroquina, o que acontece no bastidor da ivermectina, então, vemos muitos pacientes evoluindo pra insuficiências renais, vemos muitos pacientes tendo que ir pra uma diálise, por uso indiscriminado de cloroquina, então, tem que ser um trabalho muito sério, tem que ser uma coisa muito certa, tem que ser uma coisa muito científica, né, nós não estamos aqui hoje, depois de um ano de pandemia, pra discutir se cloroquina funciona ou não, porque se ela tivesse funcionando, ela tinha funcionado lá no início, do qual se compraram inúmeros toneladas de cloroquina, de ivermectina, tem cidades aí que estão tendo que responder, né, criminalmente, pelo aquele estoque gigante de medicamentos que não são comprovados, de medicamentos que não têm eficácia, então, é muito complicado, né, hoje a gente vive, no momento que a gente fala que às vezes tem gente, tem pessoas que falam, olha, eu tive covid, eu tomei açafrão, a gente toma tudo, né, só que se o paciente não, vamos supor que o paciente vai lá e toma cloroquina, toma ivermectina e aquele paciente ficou bem, ele ia ficar bem, ele ia evoluir bem, porque nós temos diversos pacientes na UTI, no tubo, que tomaram ivermectina, que tomaram cloroquina e estão na UTI, no tubo, então, isso acontece muito, eu posso te contar por mim um caso que aconteceu comigo, um filho de um paciente chegou pra mim e falou comigo, olha, eu tô com meu pai em casa, ele está positivo, não está bem, eu falei com ele, traga o seu pai aqui, vamos avaliar, ver a questão pulmonar, traz ele aqui, é aqui que ele tem que vir, os médicos estão aqui, vamos avaliar a função pulmonar dele, vamos ver como está, três dias depois, esse paciente voltou, esse filho voltou, o pai faleceu, ele não levou o pai na unidade, porque entraram, ele procurou o médico, claro, ele não negligenciou, procurou o médico, e entraram com o tratamento precoce, adiantou? Porque ele achou que ia, às vezes, salvar a vida, então é difícil, é muito difícil, são dois lados, é uma discussão, vai ser uma discussão eterna, vai, vai ser uma discussão eterna, só que não é falar que eu sou contra, que eu sou a favor, não, eu sou a favor do que está dando certo, se amanhã falar que está comprovado, que isso está dando certo, nós vamos usar o que está dando certo, e é isso que estamos buscando, seres humanos não são cobaias, hoje já vemos que nem empresas de cosméticos, não usam mais animais como cobaias, imagina um ser humano. Perfeito. Lorena, antes de jogar a participação dos internautas, aqui na tela, para você poder interagir com eles, eu queria que você falasse um pouco a mim, do capacete Elmo, essa alternativa para casos menos graves, eu sei que é só usado em casos menos graves, mas como funciona exatamente esse capacete? Então, o capacete Elmo é para o paciente não evoluir para o tubo, né, ele tem a mesma função, porém externa. Então, o capacete Elmo em determinado momento tem dado sucesso, o Araxá tem usado o capacete Elmo, nós temos aí, ganhamos uma quantidade boa de capacete, ele é o reutilizável, mas a vida útil dele é muito pouca. o capacete, ele faz às vezes do tubo não invasivo, né, não tão preciso, mas não invasivo. Então, a gente tem uma esperança muito grande para que o paciente consiga se restabelecer sem precisar ir para o famoso tubo, que hoje todo mundo conhece. O tubo não é de hoje, não, ele existe de muitos anos, né, e hoje as pessoas todas estão entendendo o que é um paciente ir para o tubo. Só que, desde que eu me entendo por gente, pacientes vão para o tubo. Então, esse capacete está tendo um sucesso muito grande, já usamos dele, inclusive, até na nossa UPA, já usamos o capacete ELM, e porque você não tem sedação, você não tem um procedimento invasivo aí, como é a intubação, o orotraqueal. Então, ele tem nos ajudado muito, auxiliado muito, não na grande proporção, né, porque os pacientes estão evoluindo muito, quando os pacientes chegam para a gente, eles já estão com um comprometimento muito grande, mas nos pacientes que são, que são possíveis, possíveis usar, eles estão sendo usados, e na esperança aí do paciente não evoluir, para a gente ter que passar um tubo naquele paciente. Perfeito. Vou jogar a vinheta aqui, e a gente vai jogar as venturações dos internautas na tela, tá ok? Helena, vou jogar aqui as informações de alguns internautas lá na, no Facebook, para você poder interagir com eles, o Flávio Rogério diz aqui que o Covid-19 em Araxá serviu para punir os comerciantes, essa opinião do Flávio, voltando àquela questão do abre e fecha do comércio. Exatamente, mas já pensou se você estivesse em Franca, Flávio, em Ribeirão, eu acho que estaria pior um pouco, a punição seria mais severa, mas estamos trabalhando para isso aí, para que a gente não precise ficar nesse vai e vem, né? Eu não sou aquela pessoa que pensa em lockdown, lockdown, lockdown o tempo todo, não, tá? Não sou um lobo mau, né? Eu já pus aí minha opinião, e é a balança, temos que ver em que lado que a balança está pesando mais, e para tomar todas essas decisões, e somos sempre abertos, nós não somos, nós não somos pessoas intransigentes, que estamos aqui simplesmente somente para impor, 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 não, a gente está sempre aberto para diálogo, aberto para buscar novas formas de agir, mas priorizando sempre e unicamente a vida. Próximo comentário aqui, Lorena, é da jornalista Gipa Lerme, ela está dizendo que já são 15 meses de pandemia, o tratamento que era achismo em fevereiro e março de 2020, já tem comprovação desse momento, temos inúmeros estudos publicados que comprovam o esvaziamento das UTIs com tratamento imediato, no caso, o precoce, né? Por que a resistência da Prefeitura de Araxá em adotar esse protocolo? Gi, falam-se muito em São Lourenço, Porto Seguro, aquela outra do sul, como é que ela chama? Aquela cidade do sul. Chapecó? Chapecó. Falam-se muito. Na internet é lindo, procura saber a realidade. Olha como está a ocupação de leitos. São Lourenço hoje tem 102% de leitos ocupados. Não é 100, não, é 102. Nós entramos em contato com essas cidades. A gente entra em contato. A gente conversa com pessoas dessa cidade. Eu tenho parente que mora em Chapecó. Falei, me fala de verdade o que está acontecendo aí. e eles falam para a gente. Então, às vezes, uma notícia de internet, um vídeo político, é muito diferente da realidade que está acontecendo lá dentro do hospital. Então, eu sou muito São Tomé. Eu sou muito São Tomé. Eu tenho que ver para crer. Eu já me dispus a ir em todas essas cidades. porque hoje falam-se nessas três. São Lourenço, Chapecó e Porto Seguro. Então, eu gosto de ver para crer. E eu vou atrás, sim. Não fico no achismo de internet, não. Eu vou atrás, eu busco saber. Eu procuro. Eu ponho pessoas lá para saber. A gente conversa de profissional para profissional. Eu falo que eu ainda tenho essa facilidade, sabe, Hilton? Porque eu posso chegar nas cidades como profissional e adentrar um hospital e entender o que está acontecendo dentro daquele hospital. Então, é o que a gente está vendo. É diferente do que está sendo passado, infelizmente. Queria muito que estivesse, de fato, o que está sendo divulgado por aí. Queria demais. Que aí, sim, teríamos hoje artigos científicos comprovados que isso funciona. Que esvaziou a UTI de Chapecó. Que esvaziou-se a UTI de São Lourenço que está com 102, não, 112% no dia de hoje. Então, é muito complicado a gente ficar quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância acreditando no que politicamente nos é passado, do que numa internet nos é passado. A gente tem que buscar, de fato, o que está acontecendo. Inloco. de verdade, botando o olho lá no que está acontecendo. Então, eu volto a dizer, esse tratamento precoce ainda vai trazer ainda muito, muito diz que me diz, tal lugar fez isso, mas a gente procura, a gente corre atrás, a gente procura muito. E a Thalita está dizendo aí, a Thalita Cristina Verreira está dizendo tratamento precoce não funciona. É aí, Thalitinha, a Thalita trabalha conosco lá na secretaria, é uma parceira também que está todos os dias nessa busca aí, nessa correria de tratativas com hospitais, de pacientes que não, a gente não vive só COVID, né, claro que COVID nos consome muito mais, mas a Secretaria de Saúde ela roda num todo, a gente não vive só COVID. Então, a gente continua o tempo todo trabalhando aí, buscando outras coisas também, outras parcerias, outros trabalhos que as outras doenças não acabaram, a gente precisa dar condição para elas também, e não simplesmente se voltar para o COVID e virar as costas para as outras, porque continuamos tendo infarto agudo do miocárdio, continuamos tendo AVC, continuamos tendo determinadas doenças que nós temos que priorizá-las também, que são doenças com risco iminente. Então, a gente trabalha o tempo todo com isso, né, não é somente o COVID, a gente não tem olhos somente para o COVID, é prioridade, é, mas temos os outros e a Secretaria de Saúde trabalha assim, a todo vapor, a todo vapor, está todo mundo o tempo todo buscando aí fazer o melhor, porque nós temos capacidade para isso, Araxá tem capacidade para isso, Araxá tem profissionais para fazer uma saúde totalmente humanizada, totalmente diferente e uma saúde de qualidade, né, para a gente ter mais precisão, mais agilidade, mais condição para que ela rode, para que ela rode bem, então, isso a gente trabalha o tempo todo, pautados aí, mais uma vez, na ciência, no que é certo, porque uma coisa, Yuto, é você abrir um comércio e fechar um comércio porque você não tem a fórmula mágica, outra coisa é você pegar um paciente, usar uma medicação, tirar uma medicação, usar outra medicação porque a gente não tem a fórmula mágica, então é diferente, essa questão aí é muito diferente. Perfeito, a Gi Palermo, ela mandou mais duas perguntas, vou jogar as duas de uma vez, você responde uma atrás da outra, tá, a Gi, ela fala aqui, combave em quais estudos científicos a Prefeitura de Araxá está fechando a cidade nesse momento em que já existe comprovação de que o isolamento horizontal não reduz a curva de contágio. Em seguida, ela pergunta, por que a Prefeitura de Araxá não realiza testagem da comunidade e faz isolamento vertical, ou seja, isolamento apenas dos contaminados? Na verdade, isso aqui você já até respondeu para mim, na verdade, até cai naquela questão da consciência do terceiro, não tem como você controlar realmente, por mais que você tenta fiscalizar, você não tem como vigiar uma cidade de cento e poucos mil habitantes, se tiver mil contaminados, não tem como você realmente vigiar todos os mil, mas vamos voltar na primeira pergunta dela aqui, que é com aquela pergunta, quais estudos que comprovam esse isolamento, seja ele realmente eficaz? É, eu já senti esse debate aí, porque a gente fala com a questão do estudo científico para a questão da medicação, a gente se embasa em estudos científicos, mas eu volto a dizer que é diferente, totalmente diferente, você fazer uma questão com medicação sim, medicação não, põe medicação, tira a medicação, e o paciente ali o tempo todo, naquele vai e vem, vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer, então é diferente do que você ficar abre, fecha, abre e fecha, hoje o que temos de científico, o que está hoje comprovado, comprovado, isolamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel, isso é comprovadamente científico, então isso, isso, trabalhamos, então quando se trabalha que isolamento social é comprovado, o que se entende de isolamento social? para que você tenha um isolamento social, o que você tem que fazer? Ficar em casa, distante, não visitar parede, não visitar amigo, não ir à toa em um bar, não fazer festa, então assim, vamos ter motivo para fazer muita festa, a gente fala, a gente brinca, tem colegas de trabalho que brincam e falam, quando isso tudo acabar eu acho que eu não vou ter força, porque se eu começar a beber eu vou entrar em coma alcool, de tanto que eu quero festejar, porque a gente já vai estar tão esgotado que qualquer quantidade que beber vai entrar em coma alcool, então é muito complicado isso, é muito difícil, esse realmente é complicado, igual eu disse, mexe muito, mas a gente tem que pautar aí na nossa balança e trabalhar sempre com muita seriedade, nós não somos moleque para ficar aí fazendo brincadeiras com a vida das pessoas, com as famílias que estão perdendo, a gente vê muito isso aí, a gente vê em vários lugares, cidades, eu já dei um exemplo mesmo de parentes meus, que a filha foi visitar os pais no dia das mães, e quando a filha foi embora estava o pai, a mãe, ela, o marido, tudo positivo, então é o que a gente vê, é a realidade é essa, nós não estamos aqui para mascarar nada, nós estamos aqui para ser muito transparentes e trabalhar nisso aí, o que hoje nós temos cientificamente comprovado é isso, então por que em países de primeiro mundo as coisas deram certo? Porque a população em países de primeiro mundo joga do lado, das autoridades, joga do lado da ciência, então esses deram certo, porque lockdown lá era lockdown, aqui você se coloca um toque de recolher às 21, vai às 21 na rua para você ver se a cidade está deserta, não, não está, não está. Ó, o Caio Rubens, ele diz, boa noite meu amigo Hilton e boa noite secretária, e ele fala em seguida, acima de tudo os profissionais da saúde têm que ser reverenciados, pois estão há muito tempo acima do seu limite e não deixam de buscar o melhor para cada um. Vocês são os verdadeiros heróis em toda essa guerra terrível. E vamos vencer, Caio, se Deus quiser, nós vamos conseguir vencer aí e mostrar a força e o tamanho que é os nossos profissionais de saúde. aqui você vai ver, Lorena, que vai ter de tudo, é gente soprando velhinha, gente elogiando, gente batendo. Isso é normal, isso é normal, nós somos um país democrático, né? É, mas é isso mesmo, né? A Gila fala aqui, a secretária, repetindo as mesmas estratégias, também não venceremos a guerra, que tal olhar para os municípios que estão obtendo resultados efetivamente e efetivamente estão controlando o Zoom. É isso aí que, na verdade, você acabou de falar também agora há pouco, né? A mensagem da Gi chegou antes de você responder, tá? Eu deixo jogar os comentários no final do programa e, na verdade, a Gi perguntou antes de você responder. Acredito, Gi, que você já teve a resposta da Lorena, né? E a Gi também está perguntando aqui por que estão colocando os enfermeiros nas escolas se elas estão fechadas há 14 meses. Gi, eu acredito que a Lorena... Nós não estamos colocando. Existe, existe, eu falei que existe enfermeiros até em escolas, não que eles estão nas escolas. Eu falei que existe. O Vinícius Oliveira, ele dá boa noite, qual o critério em não utilizar os médicos de tratamento... Qual o critério em não utilizar os médicos do tratamento precoce, quando se tem os sintomas? Caso do meu pai, que foi sete vezes na Unisul e não foi tratado o caso, e sim medicamos para amenizar os sintomas. Xarope para tosse, remédio para febre, e não um antibiótico. E hoje meu pai se encontra entubado graças a esses medicamentos certos. E ele está falando que eu trabalho péssimo, né? Na opinião do Vinícius. Devia ter... Às vezes também poderia ter entrado, Vinícius, e mesmo assim o seu pai estaria no tubo. Né? Então, o tratamento... Todo tratamento, ele tem até a hora certa de ser usada. Né? Se você entra com o corticoide antes, você piora. Se você entra com determinado antibiótico, você vai piorar o paciente. Então, eu volto a dizer, ser humano não é cobaia. Não é cobaia. Né? Se trata no começo, e muitos se falam, e estão em tratamento precoce, né? O precursor do tratamento precoce é o doutor Robert Zebalos. E não sou indiferente, tá? Já tive notícias dele, da equipe dele, o doutor Francisco. E os próprios precursores do tratamento precoce falam que ivermectina não vale nada, cloroquina não vale nada. Então, foram essas pessoas que começaram com esse tratamento, e hoje já viram que o tratamento é outro, que é diferente, entendeu? Então, tudo isso a gente está buscando. Tudo isso a gente está buscando. Hoje, amanhã, se falar com a gente que rivotril é bom, nós vamos usar rivotril. Se falar que rivotril foi cientificamente comprovado e que funcionou em uma população rebanho, nós vamos usar. A gente não está se negando, não é falar assim, ah, vocês fizeram errado, por isso o meu pai evoluiu para o tubo. Não. Não foi por isso que ele evoluiu para o tubo. Poderia estar fazendo, tomando a cloroquina e evoluir para o tubo, igual muitos que estão hoje na UTI. No tubo. O Edson Ney, Max Alves, o assessor do nosso deputado Bosco, ele está falando, no caso, pela discussão que está acontecendo lá no Facebook, ele fala, vamos parar de aguentar para quem tem razão ou não em tratamento precoce, quem está certo ou não. A pandemia não existe nenhum protocolo totalmente eficaz, precisamos amar mais o próximo e viver esse momento como um tempo de crescimento e busca a Deus. Parabéns, secretário, pelo seu trabalho e o trabalho da sua equipe que está dando o sangue pelos araxaenses. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, meu amigo Edson Ney. Obrigada pelo carinho, pela força que você sempre nos dá aí. Obrigada mesmo. A Carol Lima, ela também está falando aqui, parabéns Lorena, eu vejo você todos os dias lutando por cada vida, se desdobrando, chorando em cima de decisões, abrindo mão do contato com a filha para cuidar de uma cidade toda, ligando para fulano, ciclano, recebendo, não, recebendo de onde você liga, abrindo portas, saindo do seu conforto em pau de todos nós. O resto que diz o contrário está nas arquibancadas enquanto vocês da saúde estão em campo. Ou seja, ela está falando que a turma aqui critica e está jogando para a galera. É muito complicado, a Carol é uma irmã, todo mundo conhece, a Carol Lima é a tenente Carolina, que faz um excelente trabalho junto à frente, na polícia militar da nossa cidade, e também é uma mulher forte, guerreira, determinada, com uma capacidade monstruosa, ela é um tronco, e a gente troca muitas ideias, porque muitas das vezes ela está aqui em casa e a gente está naquela discussão e telefone, e eu pelejando, tenho que transferir paciente, tenho que receber em tal lugar, e entre em susfácil e resolve isso, procuro uma vaga, luta daqui, luta dali, então ela presencia toda essa angústia, porque eu me entrego muito, e muitas das vezes eu não consigo estar na minha casa, no conforto, pensando que a minha UPA está lotada, que os profissionais estão lá todos dando sangue, então eu estou sempre na retaguarda, buscando estar junto com eles o tempo todo, para amenizar, para resolver, porque a gente sabe, hoje eu estou do lado de cá, eu já estive do outro lado, e a gente sabe que quando entra o patamar de cima, às vezes as coisas começam a fluir mais, então é onde eles vêm até mim, Lorena me ajuda, estamos com um paciente assim, precisamos transferir, liga para o Beraba, então tem todos esses trâmites, e isso é 24 horas, o telefone que toca 4 horas da manhã, e você está sempre ali, e eu sou muito de me dedicar àquilo que eu faço, eu coloco muito o meu coração, a minha alma à frente do que eu faço, e por isso que ela fala que às vezes a gente fica chorando em cima de decisões, fica assim, porque como eu disse, as decisões são muito difíceis, são muito pesadas, a minha filha precisa de mim, eu tenho uma filha de 8 anos, e muitas das vezes, eu priorizo outras coisas, e a minha filha também precisa de mim, eu sou mãe, e eu sei o quanto para ela é importante, estar comigo nesse momento, a minha filha ainda é pequena, ela precisa estar tendo todo ali um direcionamento, e a grande maioria eu abro mão disso, para eu ter que resolver um problema muito grande, eu sei que lá na frente, eu posso pagar muito por isso, por estar deixando-a agora, mas eu sei também que eu posso deixar um legado muito grande para a minha filha aí, da mãe dela, para que ela possa se espelhar, para que ela possa ter a história, de que a mãe dela lutou, de que a mãe dela venceu, então esse é o meu maior foco hoje, assim, é vencer essa guerra, para deixar todo esse legado aí, com muita fé em Deus. Perfeito. O Vinícius, ele pergunta aqui, se ataca o pulmão, por que não entrar com algum medicamento, já para prevenir o agravamento em pacientes que apresentam sintoma? Aí ele está voltando naquela, naquela questão do tratamento precoce, a gente já chegou a debater aqui, Vinícius, a respeito dessa, a Lorena já emitiu sua opinião a respeito disso, por se basear na ciência, depois a gente volta a entrar nesse assunto em outras lives. A Gipa Lema está falando aqui, que fez algumas perguntas, porque achei que estava em uma live aberta, em um momento oportuno para ouvir a secretária, e me responder as minhas dúvidas. Na verdade, Lorena, essa mensagem não é para você não, essa mensagem, ela até entrou aqui na live, mas na realidade, ela está respondendo a uma outra pessoa, lá no Facebook, que a questionou, e acabou sendo selecionada para entrar aqui na live, não era para ter entrado não, ela não está direcionando essa mensagem a você. Tá ok? Mas pode me perguntar. Thaís Flores. É, não, mas é porque, na verdade, ela respondeu a uma outra, a uma terceira pessoa que estava ali na live, no Facebook. A Thaís Flores vai falar, concordo fazer o controle sim, para diminuir, para diminuição de infectados, mas em um ano, o quanto foi ampliado no sistema de saúde para dar conta do tratamento? Hoje a saúde está caótica, sem leitos, se tem demanda atual para leitos, precisamos sanar essa demanda atual. Deixar um paciente sem entendimento correto não soluciona. Aí também, voltando àquela questão, né, Lorena? Peço para todo mundo que conhece médicos intensivistas, manda para nós. O Vinícius está perguntando que toque de recolher realmente funciona. Qual o critério para implantar um toque de recolher? O toque de recolher, na verdade, em Araxá, se colocou ele a partir das 21 horas. Eu acho que as pessoas que estão fora de casa depois das 21 horas, o que ele está fazendo? Se ele não está trabalhando, o que ele está fazendo? Então, é uma pergunta simples. O Ítalo Marcos, ele está perguntando aqui, boa noite, por que não ampliar os horários do comércio para que se atenda um certo número de pessoas por hora e não haver aglomerações? Pois, reduzindo, só causa a aglomeração. Acho que ele está querendo dizer para esparramar a ida ao comércio. Sim, sim. Concordo. Concordo muito, viu, Ítalo? Mas a gente, eu falo agora que eu entrei agora, eu tive duas reuniões do comitê, mas anteriormente foi feito isso e viu-se que, assim, se você colocasse o supermercado para funcionar até as 22, quando dava 21 horas, o supermercado enchia. Então, indiferente do horário. Se você colocar o... Estou dando o exemplo do supermercado. Se você colocar o supermercado para funcionar até as 21, às 20 horas ele vai encher. Porque as pessoas, acho que eles estão pensando assim, ah, está lá, está aberto até tal hora, eu posso ir. Então, não vou agora não, vou tal hora. Então, de certa forma, continuou-se vendo isso. É uma questão cultural, né? Isso já foi levado, já foi debatido também no comitê, onde que eles falaram que isso aconteceu. Então, eu ainda estou muito recente aí e eu falo mais pela vivência que eu tive, assim, na frente, na ponta, que é o que a gente via, né? Então, já aconteceu isso, já teve essas tomadas de decisão de abre e a gente pensa muito, né? Hoje, se tivéssemos comércios, supermercados, igual a gente vê em grandes centros, 24 horas, eu, por exemplo, eu, quando eu, eu falo que quando eu estou fora o melhor horário de ir no supermercado é de madrugada, porque ele está vazio. Né? Então, é muito difícil isso, porque a gente, o ser humano é assim, a gente vir e fala assim, ah, não, não vou agora não, lá fecha tal hora, tal hora eu vou, dá tempo. Então, isso não é só um que pensa, e pensa todo mundo a mesma coisa, vai encher. É, é o que eu falei, a questão cultural mesmo do brasileiro. E o Ítalo, ele pergunta aí, por que não testar novamente as pessoas que já testaram positivo para saber se já não estão mais transmitindo, pois liberam as pessoas sem refazer o teste e que cada um tem o seu tempo de cura, né? É, o que que acontece com o tempo de transmissibilidade da doença, Ítalo? O período de transmissibilidade da doença é de tal período até tal período, né? No começo da pandemia, afastava-se, de acordo com o Ministério da Saúde, afastava-se 10 dias. Começou-se com 14, depois voltou-se para 10, depois retornou-se para 14. Por quê? O Ministério, ele te manda, a gente não faz nada na nossa cabeça, a gente não cria as coisas, a gente não inventa as coisas, a gente segue diretrizes, o Ministério da Saúde está o tempo todo nos direcionando nessas questões. No começo, eram-se 14 dias. Aí, viu-se o período de transmissibilidade da doença era do terceiro ao nono dia. Então, abaixou-se o isolamento para 10. E isso, lembrando, desde quando era 14, os profissionais de saúde só afastavam-se 10 dias. Nada além disso. Quando eu tive COVID, estava profissional da saúde, eu ia ficar afastada 10 dias. Voltei no 11º dia, eu não me aguentava em pé. Eu não me aguentava em pé de fraqueza, e foi muito difícil, porque a fraqueza é muito grande, você parece que aquilo te consome, te corrói, então é difícil demais. Aí, o Ministério entendeu-se que afastava-se o infectado 10 dias e os contactantes 14 dias. Então, começou a ficar uma coisa muito assim, ah, mas como que eu vou liberar o infectado e vou manter preso o contato. Então, chegou-se a conclusão que afastaria 14. Mas a doença tem um período de transmissibilidade, tá? E muitas das vezes os exames não são feitos por quê? Porque tem esse período de transmissibilidade, né, que é de todo mundo é igual, não é fulano transmite até o nono, ciclano transmite até o décimo segundo, não, tem esse período de transmissibilidade da doença. Perfeito. A Aparecida ela tá dizendo aqui parabéns pelo belíssimo trabalho realizado, sei muito bem o que está acontecendo, você tem se abdicado de sua família, sua princesa, tenho sempre que agradecer e orar por todos vocês que têm deixado a vida de vocês sem se preocupar e se não irá contaminar com esse vírus. que Deus abençoe e proteja e seja um amparo nesse momento da sua vida. Deus fique sempre com você. Amém, Cidó, um abraço enorme. Amara Lúcia, Amara Lícia Floriano, gostaria de saber por que não estão sendo utilizados os capacetes de almas que foram doados nas aulas de enfermaria da Santa Casa. Os capacetes têm todo um protocolo para ser usado, ele não é usado em enfermaria, ele é usado em UTI. Então, qualquer coisa, ele tem protocolo para ser usado e a gente segue os protocolos de utilização. O Flávio está perguntando cadê o mapeamento de onde está o foco da doença? Somente uma parte paga a conta. Acho que ele está se referindo novamente à questão do comércio, né, Flávio? O comércio que não pega é complicado, né? É muito complicado. Hoje, por exemplo, nós temos o mapa da cidade, e a gente não pode dizer se o setor A ou o setor B tem mais casos, né? Já está bem generalizado. Mas, com relação ao comércio, a gente vai vendo pelo foco de aglomeração, pelo foco de transmissibilidade, né? Hoje, dentro de bares, vimos isso, nos últimos momentos aí, vimos... Claro que a gente não generaliza, gente. Infelizmente, uns pagam pelos outros, isso é muito triste, porque temos profissionais aí, temos empresários seríssimos que seguem, sim, a risca, o que é estipulado, o plano de contingência. Então, eles são bem criteriosos, mas, infelizmente, tem outros que não e vimos aí nos últimos tempos bares sendo interditados porque é um momento de confraternização, de certa forma. Então, as pessoas tiram máscara onde você não está de máscara. Não tem, não tem, não adianta vir falar comigo tem o distanciamento. Não tem, eu passava em todos. Eu fazia questão de pegar meu carro e andar pela cidade para ver como estava. Pessoas mandando mensagem para mim, fazendo denúncia de Bartal, Bartal, tá sim, assim, e a gente tendo que correr, a gente não tem, a gente não consegue colocar a nossa fiscalização em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, falamos, vamos fazer, em conversa do comitê, vamos fazer esse teste, vamos ver como vai ficar os nossos números e infelizmente para uns, felizmente para nós, a nossa demanda que é o nosso termômetro nas unidades diminuiu muito. Perfeito. Eu quero agradecer aos internautas que estão mandando mensagem aqui, gente. Eu não vou conseguir ler todos, a gente já estourou em sete minutos o nosso time aqui do programa, mas já estouramos realmente como sempre, né? Eu vou só passar aqui de forma rapidinha algumas mensagens aqui, bem rapidinho, fazer o sorteio de hoje e jogar um áudio para a Lorena aqui porque senão a gente não vai dar conta. Está chegando mensagem uma atrás da outra aqui. O Flávio está perguntando por que a companhia, a CBMM não tem um acordo da prefeitura com a CBMM para poder intermediar uma vacinação em massa. A gente vai deixar, Flávio, essa questão para uma outra live aqui. Eu vou guardar ela em um outro momento oportuno e a gente volta para esse assunto. A Cristiane Santos está falando aqui muito esclarecedora as informações sobre o tratamento precoce. parabéns, Lorena, pela clareza. A Cedinha Rita está falando pensamento retorno menos tempo, mais aglomeração. Ele está falando com respeito, respondendo a um internauta que falou sobre a questão do comércio também. A Bruna Machado, sou psicóloga essencial na casa, realmente é difícil comprovar que o isolamento social em Araxá funciona, uma vez que a consciência de muitos não permite que eles aconteçam. mas temos plena convicção de que as aglomerações têm altíssima contribuição para o aumento da curva de contágio, uma vez que é nítido o escancaramento no hospital, o escancarar, nítido de escancarar, desculpa, no hospital, o aumento de pacientes de oito a dez dias após as aglomerações. Enquanto nós estivermos todos lutando pela vida, infelizmente, muitas serão ceifadas. Ela concordando com a opinião da Lorena, que falou isso agora há pouco aqui, a live. Vou encerrar aqui, vou jogar a última, que é a Magênia Borges. Lorena, parabéns pelo seu trabalho, conte comigo para o que precisar. A princesa já tem muito orgulho da mãe que tem. Eu não sabia da entrevista e ela me chamou para assistir. Saudade de vocês. Essa eu vou deixar você comentar, tá? Um abraço, Nina. A Nina é uma grande amiga aí, mãe de uma coleguinha da minha filha, que nós criamos aí uma amizade gostosa demais, porque a gente fala que quando a gente é mãe, a gente é amigo, né? A gente é amigo das mães dos colegas do nosso filho. Então, é muito gostoso você criar isso aí. É igual ela falou, a minha filha mandou mensagem para ela com o link da live. E isso é muito gostoso. Um abraço para você, para a Bia. Saudade de vocês. A gente vai para o encerramento, fazer o sorteio de hoje e vamos encerrar a live, tá? Vou jogar só esse áudio aqui para você. Boa noite, o Ildo, boa noite, isso aqui é a Lorena. eu vi com muita pretexidade que o vereador é Valdo Carril da questão e ela falando aí que ela segue as diretrizes do Ministério da Saúde. É claro e que tem que seguir mesmo. Mas assim, eu vi com muita decepção a questão lá do Ministério da Saúde não ter um infectiologista, inclusive quem falou foi o ministro, né? O Queiroc falou isso na CPI. Eu quero falar o seguinte, eu estou do lado da administração municipal e infelizmente todas as medidas que foram, que forem e for tomadas aqui na cidade de Araxá aqui, infelizmente tem um lado político, isso é pura realidade e eu acho que é o momento de fazer um tipo de enquete para também chamar a população para participar o que ela acha e o que ela não acha. porque todas as medidas até agora que foram determinadas sempre a questão política infelizmente está interferindo nas decisões do comitê. Isso é pura realidade. Mas se o povo não tiver a consciência de sair em casa aqueles que estão contaminados e respeitar os demais a cidade de Araxá não vai sair esse momento infelizmente terça-feira eu provavelmente na tribuna vou apresentar uma alternativa ela vai ser um pouco polêmica mas o povo precisa fazer a sua parte boa noite e eu estou do lado de fazer a coisa certa para representar o povo a cidade de Araxá e continuo achando que as pessoas os irresponsáveis eles não podem ficar deriva de ser punido boa noite a todos vocês essa é a mensagem do vereador Evaldo Fer Carriola para encerrar o em casa de hoje pode comentar boa noite Evaldo Evaldo é um representante do povo mesmo é uma pessoa muito querida aprendi nesse pouco tempo que eu estou lá a respeitá-lo muito pelo ser humano que ele é e no comitê Evaldo nós temos representantes de todas as classes que eles escolheram então eu já peguei um comitê rodando e lá tem representantes de todas as classes que tomam as decisões pelas classes deles então nós somos a parte técnica nós estamos ali para passar a realidade técnica os pareceres o que está acontecendo escancará de fato para eles tudo o que está acontecendo o que pode acontecer e eles estão ali nas tomadas de decisão então são representantes de classe não é eu não sou eu não é a secretária não é o prefeito que toma a decisão é um conjunto então não é uma classe política A classe política B não são representantes dos comércios são representantes dos bares das escolas dos hotéis então cada classe tem das academias cada classe tem o seu representante ali dentro do comitê um abraço grande Evaldo estamos junto aí pode contar sempre com a gente para caminharmos aí em prol sim e eu tenho certeza que vamos conseguir nem que seja um pouco aí mudar essa consciência da população para que elas caminhem do nosso lado para que a gente consiga tocar adiante essa guerra e chegar no final dela ainda de pé com força e que nossa armadura ainda continue não digo totalmente intacta mas ainda nos protegendo de alguma forma Perfeito mandar os aniversários aqui para os aniversariantes de hoje quero mandar os parabéns para o Anderson Versosa a Joana Dark Leide Mendes Roberto Pires e a Nicole Andrade a todos vocês que estão fazendo aniversário no dia 10 de junho nessa quinta-feira gostosa em que o Galo venceu mais uma a todos vocês os meus parabéns tá agora o sorteio quem vai levar os três drinks da Porta dos Deuses eu vou utilizar aqui agora para você saber quem é que vai receber esses drinks em seguida a Lorena irá fazer suas considerações finais muito bem hoje eu em casa ao vivo recebendo a Secretaria de Saúde Lorena Pinho a gente vai fazer aqui um sorteio agora para ver quem é que vai ganhar o Vale Drink três drinks gelados lá no Pote dos Deuses o melhor drink no Pote de Araxá e região o pessoal que participou do último em casa ao vivo os internautas que comentaram que curtiram que compartilharam enfim que interagiram com a gente estão concorrendo a esse Vale para receber esses três drinks deliciosos lá do Pote dos Deuses a gente vai clicar aqui em embaralhar nome aí está o nome da turma que participou aí a gente vai clicar em embaralhar itens e o nome que surgir aqui vai receber esse Vale vamos ver quem é o ganhador de hoje do Em Casa ao vivo o ganhador é Ione Moraes Ione Moraes que trabalha na Secretaria de Esporte já ganhou um vaso de sorvete hoje agora ganhando esses drinks do Pote dos Deuses parabéns Ione a gente vai entrar em contato com você para você retirar o seu vale vamos voltar agora com esse bate-papo legal com a Lorena Pinho Secretária de Saúde aqui da cidade de Araxá em casa ao vivo um produto do futebolaraxá.com.br Lorena eu quero aqui te agradecer agora sim a gente está encerrando a edição de hoje eu quero desejar você e a todos os demais membros do comitê e da Secretaria de Saúde que vocês consigam sempre avaliar muito bem a situação que consigam decidir e direcionar as ações para o melhor realmente para a nossa população e que mais breve possível possamos nos aproximarmos um pouco da normalidade e voltarmos a ter um pouco mais de liberdade agradeço a você Lorena pela participação da entrada de hoje e deixo agora aquele momento para as suas considerações finais e peço também desculpa por ter estourado o tempo a gente já está aqui com uma hora e quarenta e seis dezesseis minutos a mais o pessoal da assessoria de comunicação o Jorge Morão vai me puxar o orelha amanhã cedo eu tenho certeza obrigado Lorena não o Jorge é uma delícia de pessoa ele não faz isso não faz ah ele é flamenguista ele não gosta muito de atleticão não então ele não vai gostar de mim também não viu Hilton então eu só queria agradecer o bate-papo eu estou aqui para isso eu sou muito aberta a discussões eu quero deixar bem esclarecido para todo mundo aí porque dúvidas surgem a todo momento nós somos nós somos nós estamos vivendo um momento que as incertezas estão a todo momento e todo tempo aí ninguém tem certeza de nada ninguém bate o martelo em nada então gera muitas muitas dúvidas muitas conversas entruncadas então é gostoso esse bate-papo a gente ouvir também eu sou muito aberta a novas novas ideias né o que que podemos fazer estamos buscando muitas coisas vamos mudar aí alguns trabalhos que estamos fazendo vamos buscar coisas novas buscar estar mais no corpo a corpo então é gostoso eu agradeço muito toda essa troca me coloco à disposição para o que o que que você precisar se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo qualquer pergunta qualquer questionamento pode entrar em contato comigo nós estamos aqui para isso e todos os dias quando eu saio de casa de manhã a única coisa que eu peço é que Deus me use como instrumento dele porque se aqui ele me colocou ele acredita que sou capaz muito mais do que eu mesmo acredite então eu sempre coloco nas mãos dele e que seja sempre que prevaleça sempre a vontade dele então eu peço peço a ele todos os dias que me rege e que venha ao meu lado para que eu seja simplesmente instrumento de tudo aquilo que ele tem proposto e eu tenho muita fé nele e ele caminha comigo sim todos os dias ele tem me usado da melhor forma e eu tenho certeza que caminhando do lado dele aí nós vamos vencer tudo isso e amanhã depois estaremos rindo de toda essa esse abre e fecha aí tá vamos se Deus quiser vamos estar rindo disso aí e virando meme mas isso faz parte é normal e só agradecer mesmo boa noite fica com Deus e que Deus nos ajude aí nessa guerra perfeito muito bem é isso em casa de hoje chegou ao fim quero agradecer a todos os internautas que nos acompanharam até esse momento aos que acompanharam ainda que por um breve momento aos que participaram curtir comentar compartilhar enfim a todos que interagiram a vocês o meu muito obrigado e até a próxima edição quando estaremos de volta com novos convidados um grande abraço a todos quem puder que fique em casa e que se ficar que fique em boas companhias como nós tivemos aqui hoje ao lado da Lorena Pinho e ao lado de todos os internautas beijo no coração de todos fiquem em paz e até semana que vem se Deus assim nos permitir e ele já te permitir valeu valeu tchau tchau methal's the medals methal's the medals and thalina grande abraço pra vocês pra vocês aí let's go tchau 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 tchau